Olha aí pessoal, temperando tilápia. Comprei tilápia congelada, já descongelou, já coloquei limão e agora vou colocar o alho, sal e uma pimentinha, né? E vou deixar pegar aquele sabor no tempero para depois eu fritar na manteiga. E aí pessoal, antes de mexer aqui na tilápia, eu estava fazendo aqui ó, amendoim com molho tare. Vou mostrar para vocês. Tarei esse molho aqui ó, que a gente come no sushi. E esse amendoim eu comi no restaurante coreano, de vez em quando eu faço aqui em casa. Ele tem que ser assim, com a casquinha, que é para quando você pegar com o palitinho ele não quebrar. Eu estava descascando e os que estavam quebrando eu estava separando, porque o prato é esse aqui, exatamente assim. Com a casca, você molha o molho no amendoim. Eu já fiz isso já faz um tempo, que é para ele ir absorvendo, pegando bem o sabor do molho aqui. Esse molho ele é doce, é uma delícia, eu adoro no sushi, né? Eu vou colocar ele aqui em cima para lá. E pegando bem o saborzinho do doce aqui do molho tare, pessoal. E vou começar a temperar aqui o meu peixe, antes que o pessoal tem obras aqui no prédio, comece a trabalhar. E está um bate-bate hoje aqui, né? Departamento. Em reforma é assim mesmo. Eu lembro do meu, eu passei meses aqui reformando e os dias eu tiver que aguentar, né? Então eu não posso reclamar. Aqui tem hora para começar e tem hora para terminar, né? Tal hora para e estava bate-bate, bate-bate. Tinha barulho de todo tipo, tanto aqui nas obras como fora. Os apartamentos de fora também tem apartamentos fazendo obra. Tem os funcionários dos condomínios lavando na parte de baixo dos prédios com aquelas máquinas de pressão, né? E eu mexendo aqui no alho, batendo o alho. Temperando aqui, ó. Está bem gostoso. Bate bem esse alhozinho para quando eu fritar, o alho fritar junto com a manteiga. Vou fritar na manteiga, pessoal. Só que eu vou deixar um tempo ainda para absorver esse tempero aqui, ó. Quando eu coloquei o limão, depois ele ficou assim, ó. Esbranquiçado. Deu aquele cozimento. Eu gosto sempre de dar uma olhadinha. É filé, mas de vez em quando tem uma espinhazinha, né? E na hora também que você está comendo, eu sempre gosto de prestar atenção. Mais que eles tirem, sempre passa algum aqui. Pronto. Colocado aqui o alho. Agora eu vou colocar sal. Aqui, ó. Eu vou colocar nesse sal mesmo comum aqui. Passar a mão aqui para ele absorver, virando. Vou pegar mais sal aqui. O peixe tem que ter um salzinho, né? Peixe em esforço. Aí, se quiser, depois eu boto shoyu à parte. Se quiser molhar no shoyu. Agora eu vou lavar na minha mão para colocar a pimenta. Pimentinha. E aí eu vou deixar um tempo, né? Para absorver bem o gosto. Vamos ver aqui. Pimenta. Vamos ver aqui. Pimenta. Para pimentinha preta, pessoal. Aqui, ó. Aqui, bem distribuída a pimentinha. Agora eu vou virar. E espero que fique gostoso. Fica mais. Tá bom. Senão também vai ficar muito, muita pimenta. Olha aqui, ó. Agora eu vou deixar pegar o sabor, né? E quando eu fritar, esse alho, ele vai dourar, né? Na manteiga. Eu boto já a manteiga já quentinha, né? Numa frigideira que eu tenho aqui grande. Que aí ela não quebra. É isso aí, pessoal. Agora eu vou deixar aqui, né? Vou mexer aqui mais um pouquinho no amendoim. Já fiz esse. Olha, esse daqui é o quebrado, ó. Quebrado não pode. Porque quebrado fica ruim para pegar. E o prato bonito do amendoim é assim, com a casca. Né? Tá bom. Se o marido quiser mais, eu faço. Isso aí também enjoativo. Você come meia dúzia e já enjoa. E é isso, pessoal. Eu vou dar organizada aqui. Esperar pegar bem o tempero, né? Depois eu frito e almoço. E aí eu vou botar uma manguinha por cima, para dar aquele toque especial. Então é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Bem temperado. Depois eu frito. E almoço. É isso aí, pessoal. Antes que o barulho comece aqui nas mediações aqui das obras. É isso aí. Um bom dia, não. Boa tarde para todos.